Voltamos, Brasil, com Daniel Atala respondendo as suas perguntas, né, mas antes, nós vamos agora na tarde a show news com a nossa jornalista Camila, trazendo informações do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mila, é contigo, linda. Oi, Nani, obrigada. Então eu vou falar do mundo hoje, isso porque o presidente Barack Obama anunciou em um discurso na Alemanha que os Estados Unidos vão mandar 250 soldados para a Síria. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu nesta segunda-feira que a Europa aumente os esforços em termos de segurança em um discurso desafiador aos líderes europeus. O americano também anunciou o envio de 250 militares adicionais à Síria para apoiar a luta contra o grupo Estado Islâmico. Eles não vão liderar a luta no campo de batalha, mas serão essenciais para fornecer treinamento e auxiliar as forças locais para continuar fazendo o EI retroceder. O líder afirmou ainda que o mundo precisa de uma Europa forte e unida, diante das dificuldades do projeto europeu, afetado pelo aumento dos movimentos populistas e a ameaça de saída do Reino Unido, e ressaltou que o que acontece no continente tem consequências em todo o mundo. O discurso ocorreu em Hanover, norte da Alemanha, no último dia de uma visita oficial de dois dias ao país. Isso e muito mais, a gente fala no RB Notícias de hoje às 19h. Nani, obrigada. Obrigada a você, linda. Douglas Volpe com PY, pegou a gente rica com Y, letra dupla, Atala, dois L's que está ali, T-L's com dois L's, só eu que sou N-A-N-I. Nani, aqui ó, não tem segredo, então misturei o creme de leite, o iogurte natural, coloquei um pouquinho do queijo, porque a outra parte do queijo eu vou colocar em cima, tá, pra dar aquela gratinada. Aí peguei aqui ó, os legumes. Sim. Vamos colocar os legumes aqui, é só misturar os ingredientes. Não tem segredo. Eles falam que é tudo fácil, né, é só misturar. Não tem segredo, Nani. O segredo é a mão de vocês, né? Se souber fazer direitinho, ó, se tiver dúvida também, entra lá no WhatsApp e aí eu passo as informações. Douglas Volpe com PY, Douglas Gourmet, Volpe Gourmet. Volpe Gourmet, ou se não, WhatsApp 11 98702 8960. Pegar do lado de casa, porque do lado do ovo eu não pego também. Isso, não dá, né? Ó, aqui vou acertar um pouquinho o sal, lembrando que o peito de frango eu já cozinhei com sal. Sim. Um pouquinho de pimenta, pra quem gosta. Adoro. E vou colocar um pouquinho de orégano. Porque a gente tá colocando um queijinho e combina bem, né, Nani? Claro. Agora vou misturar aqui todos os ingredientes. Lembra muito, Nani, uma quiche, tá? Nossa, quiche de quatro queijos é bom, hein? Muito bom. Adoro. É light, né? Eu gosto porque é... É super, né? Quatro queijos. Quatro queijos é light. Ó, misturamos bem os ingredientes. A gente já aqueceu o forno e aí ela vai no forno 40 minutos, mais ou menos, 45, ou até você perceber que já tá bem assadinha as bordas, tá? A massa tá aqui, ó, bem colocadinha aqui dentro. Aqui é aquele resultado, né? Não tá muito grossa, também não muito fina. Ó, vamos colocar aqui. Acho que não vai dar pra colocar tudo, né? Coloca porque é farto, meu bem. Porque tem que ser fartura. Douglas, telefone, WhatsApp, que agora é só 45 minutos no forno. 9-8702-8960. Só ligar lá qualquer informação ou mandar um WhatsApp. Ó, Nani, aqui eu peguei o queijo cremoso, botei aqui um pouquinho, ó aqui. Nossa. Pra ficar bem, você como uma boa mineira, né? Mineira adora. E aí a gente pega aquele queijinho que sobrou. Vamos colocar aqui e leva pra gratinar e a gente tem esse resultado aqui. Tá aqui o nosso resultado final do lado, gente. Quentinho, com cafezinho, é bom demais. Beijo. Só beijo. Obrigada, maravilhoso. Michel Teles, tem perguntas pra Daniel Atala? Primeiro que eu quero as redes sociais de Daniel Atala. Antes das respostas. Ah, Nani, é fácil. Você pode estar acessando por Daniel Atala Oficial. Lembrando que Atala é com dois L's, então Daniel Atala Oficial. Tanto pelo Instagram, quanto pelo Facebook. Ou manda um WhatsApp pra gente, que é o 96585-5544. DDD é aqui de São Paulo, é o 11-96585-5544. Então se você quiser fazer uma consulta comigo, tá aí a tua oportunidade. O momento é esse, né? Tem uma pergunta saideira? Tem sim, tem aqui o Rafael Gueiros da Silva. Ele quer saber se ele vai conseguir ser promovido nessa empresa que ele está. Ele é de 15 de junho de 94. Olha, Rafael, a carta que me mostra aqui, ela fala que você é muito bem visto na empresa. É uma carta dos enamorados, somado com a carta do papo e a carta da força. Só que você, apesar de ser muito bem visto, às vezes você não valoriza o teu trabalho. Você não mostra o teu trabalho. Então, você é bem visto, mas você não mostra essa vontade tão grande de ser promovido, de se direcionar. Às vezes a gente tem que saber essa medida de fazer o certo e também de fazer a nossa própria propaganda. Porque aí, com certeza, facilita. Se a gente não se promove, Nani... Ninguém vai fazer. Por isso que eu vou mandar um beijo, que ele esqueceu, mas eu lembrei. Dica Gisele do Nascimento. Gisele Andresa do Nascimento. Olha, 10 beijos pra você que tá em Guarujá, viu? Ah, essa não foi justa. Dica, beijo maravilhoso. Nós amamos você. Agora você manda o seu. Um beijo. Aqui eu falei pro pessoal todo do Guarujá. Tava feliz porque estava no Guarujá esse final de semana. E vi que o Guarujá em peso assiste o programa. Um beijo, pessoal do Guarujá. Um beijo, Dica. Um beijo a toda a família Nascimento. Beijo, comadre. Grace. De mundo. Rutinha pra todo mundo. Dá tempo pra uma saideira. Primeiro, sua rede social, né, Mi? Vamos lá. É só acessar o meu blog www.michelteles.com.br. E, Nani, mais uma celebridade deixa o nosso Brasil. Desta vez é a Carolina Dickmann. Ela se despede do Brasil e vai morar em Miami. Nossa, que legal. O marido já está lá, o Tiago, e a gente tem uma foto. Ela se despedindo no aeroporto. Uma fã tirou uma foto com ela. Assim que ela estava partindo já com os animais e tudo. Tá vendo? Uma funcionária do aeroporto lá do Rio de Janeiro conseguiu tirar essa foto com ela. E ela, então, passa a morar nos Estados Unidos. A atriz Carolina Dickmann. Vamos embora, né? Muita gente deixando o Brasil, hein? Dá pra fazer uma pergunta, saideira, em um minuto? Vamos lá, vamos lá. Tem um Antônio aqui, ele quer saber sobre o amor. Então, tira você, Nani. Ele é de 25 do 6 do 78. Olha, o amor fala que você, Antônio, precisa estar mais na vontade com você mesmo. Às vezes você está muito sozinho, você está se sentindo muito sozinho e não está se valorizando. Ainda esse ano não mostra grandes amores e grandes sentimentos pra você. Eu diria pra você, trabalha um pouco mais do teu emocional, vai te ajudar muito mais a encontrar esse amor que você busca. Pergunta, saideira, programa chegando ao fim, Douglas Volpe. Vamos tirar três cartas pra você, mas o programa chegou ao fim, então a gente responde em off. Combinadíssimo? Adoro! Tô indo, Brasil. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Obrigada, Michel Teles, Daniel Atala, Douglas Volpe com PY. Tô indo. A gente se vê amanhã. Tchau, gente. Uma boa semana. Três vezes por vocês, o que vocês desejam pra gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal